Olá amigos do clube, sejam bem-vindos. Nessa aula eu vou fazer para vocês o bolo trufado de laranja. Eu vou começar pelo preparo da massa, que é uma genuase de laranja. Então vou usar ovos, açúcar, suco de laranja, manteiga derretida, farinha de trigo e fermento em pó. É uma massa bem parecida com o pão de ló, mas como ela leva manteiga, por isso a gente chama de genuase. Então vou começar batendo as claras em ponto de neve. Vou juntar o açúcar, bater mais um pouco. Agora as gemas e continuar batendo. Agora vou retirar da batedeira e os outros ingredientes eu vou misturar manualmente. Então aqui agora eu vou colocar o suco de laranja, a manteiga, misturar com o fuê. E agora vou juntar o fermento em pó e a farinha de trigo peneirados. Colocar só a metade, reservar e misturar, para que a gente não precise bater demais e acabar perdendo o volume da massa. Então coloca só a metade, mistura bem, pegando de baixo para cima e o restante da farinha e o fermento. Agora eu vou transferir a massa para as formas. Aqui eu tenho duas assadeiras de 20 centímetros de diâmetro forradas com papel manteiga. Eu vou assar em duas assadeiras porque assim a massa assa mais rápido, ela fica mais úmida e vai facilitar bastante na hora de cortar. Para a gente colocar os recheios nesse bolo que vai ficar bem caprichado. Prontinho, massa dividida ao meio. Meu forno já está regulado para 180 graus, já está pré-aquecido. E como a massa ficou baixinha, em 20 minutinhos mais ou menos ela já vai estar pronta. Enquanto aguardamos, já vou iniciar o preparo do primeiro recheio. E para o primeiro recheio, que é um creme ganache, eu separei chocolate ao leite, creme de leite de lata com soro, licor de laranja e raspas de casca de laranja. O chocolate ao leite eu derreti em banho-maria morno, então eu coloquei uma panela com água no fogo. Aí quando a água mornou, eu desliguei o fogo e fiz o teste para saber se estava em uma temperatura boa. Ou seja, eu coloquei a mão dentro, então é uma temperatura de água morna. Não é água fervendo, nem água quente demais. É uma água que a gente suporte colocar a mão dentro. Então, olha lá, água morna na panela de baixo. Coloquei o chocolate na panela de cima e deixei ele lá paradinho. Demora um pouquinho para derreter, mas derrete. Pode até mexer de vez em quando. Aí o chocolate, uma vez derretido, eu vou juntar os outros ingredientes. Aqui eu estou usando o creme de leite de lata com soro, você pode usar o de caixinha também. Mas é que eu fiz uma divisão para ter o aproveitamento total. Então aqui a gente tem uma parte da lata de creme de leite e no outro recheio, né? São dois recheios. No outro recheio eu vou usar o restante da lata. Então a gente tem um aproveitamento bom. Então olha lá, chocolate derretido. Vou juntar o creme de leite. Como eu disse, não precisa separar o soro, pode usar ele todo. Vocês só misturem bem o conteúdo da lata antes de fazer a divisão. Mexe bem. E aí eu separei licor de laranja, que é opcional. Ele entra só para trazer um teor alcoólico para essa receita. Se você não quiser colocar, não tem problema. É só retirar da receita. Porque também a gente vai ter o sabor da laranja com a raspa da casca. Então se quiser eliminar a bebida alcoólica, não tem problema. Isso não altera ponto, não altera validade. Isso altera um pouquinho do sabor, porque a gente vai perder o teor alcoólico. Prontinho. Agora eu vou juntar aqui a raspinha da casca da laranja. Vocês viram que a gente usou o suco na massa do bolo. A raspinha da casca aqui. A gente vai ter aproveitamento total também da fruta. Se não tiver licor, você pode usar também, caso queira, né? Usar uma bebida e não tenha o licor de laranja. Pode usar alguma outra bebida neutra, como rum, ou vodka, cachaça. Uma bebida alcoólica que seja neutra. Mesmo que não tenha sabor, vai ficar gostoso também. Prontinho. Creme ganache escuro saborizado com laranja já está pronto. Agora eu vou dar início ao preparo do segundo recheio. Separei agora chocolate branco, creme de leite de lata com soro, raspa da casca de laranja e chantilly vegetal. Ou seja, aquele creme vegetal que a gente compra de caixinha e bate em ponto de chantilly. Então eu vou começar misturando o creme de leite no chocolate branco, que eu derreti do mesmo jeito que eu derreti o escuro no banho-maria. A diferença é que esse aqui eu deixei esfriar um pouco, antes de misturar os ingredientes, porque a gente tem um ganache mais firme e também a gente vai juntar o chantilly, então ele não pode estar quente. Então aqui começa misturando esses dois. Já pode colocar aqui também a raspinha da casca, para já ir misturando. Já vai incorporando aqui no creme. Vou reservar esse e vou bater o creme gelado na batedeira. Não precisa deixar o ponto do chantilly muito firme, é um chantilly molinho, porque ele vai firmar também quando se juntar aqui ao chocolate. Só bater, velocidade média. Agora eu vou reservar o chantilly e o creme ganache branco, só vou misturar os dois na hora de aplicar no bolo, porque se a gente misturar agora, ele começa a mudar de textura, vai ficando mais firme e eu não quero que isso aconteça por enquanto, eu só quero que esse efeito, esse endurecimento aconteça com o bolo já montado. Então a gente deixa assim e na hora que a massa estiver assada e fria, a gente junta esses dois. E para regar a massa, eu vou preparar uma calda, que eu vou usar água, açúcar, casca de laranja, pedaços, canela em pau e cravo. Então é só juntar todos os ingredientes dentro da panela. Esse aqui não tem segredo. Põe tudo dentro da panela, aí leva ao fogo. Quando iniciar a fervura, já desliga o fogo, deixa esfriar, aí coa, descarta os sólidos, joga fora aqui a casca, as especiarias e transfere o líquido para dentro de uma bisnaga, porque isso facilita bastante a aplicação. As massas já estão prontas, já vou retirar do forno. Olha que bonita. Ela cresce bem à vontade. Agora é só esperar amornar para desenformar. E aí a gente tem que esperar ela esfriar completamente para iniciar a montagem. Agora que a massa já esfriou, eu vou retirar o papel manteiga do fundo. Tirar cuidadosamente, porque o papel fica grudadinho na massa, para não arrancar os pedaços. Pronto. O papel manteiga a gente descarta. E aí vou cortar cada massa ao meio. Então vou marcar primeiro com a faca, uma faca de serrinha, a gente marca a lateral por onde quer cortar, na altura que quer cortar. Depois vai aprofundando o corte. Aí usa o primeiro corte como um guia, porque aí a faca vai bem direitinho correndo pela lateral do bolo. Já fiz o mesmo com a outra massa. Então agora já podemos começar a fazer a montagem. E só para recapitular, a calda já está fria. O primeiro recheio que nós temos que é o ganache escuro, eu dividi em duas porções. E o ganache branco ficou para finalizar, então está aqui o chantilly, que eu reservei na geladeira também, para ele não perder o ponto. Agora é só misturar os dois. Pronto, bem misturado. O recheio fica delicioso. Então a gente tem o recheio mais cremoso, com creme ganache, e é justamente por causa desse creme escuro, que é o creme ganache, que a gente disse que o bolo é trufado. E a gente vai ter essa outra textura mais leve, airada, dessa mousse de laranja, feito com chocolate branco. Bom, a montagem eu vou fazer numa forma com o mesmo diâmetro, tem 20 centímetros, só que é uma forma um pouquinho mais alta, porque tudo isso vai aqui dentro. E a forma que eu assei o bolo é a forma um pouquinho menor. Então se você tiver que escolher uma forma para comprar, sugiro que você compre as mais altas, porque nessa a gente pode assar o bolo, e depois também pode fazer a montagem dele aqui dentro. Vou forrar a forma com um plástico bem fininho. Como a forma é bem alta, eu vou usar dois. Esse aqui é aquele plástico picotado, bem fácil de encontrar, ele vem em rolinhos. A gente compra até em supermercado. Pronto. Aí vou colocar dois assim, para ficar mais fácil, para cobrir toda a forma. Vou começar a montagem acomodando uma massa lá no fundo. Então a gente acabou ficando aqui com quatro discos de massa. Então vou começar pelo primeiro disco, acomodar ele lá no fundo, ajeitar ele aqui na forma, para ele ficar bem retinho na forma, porque também a forma vai dar o formato para o bolo, vai deixar ele bem retinho, bem montado. Vou regar com a calda. Não precisa exagerar muito na calda, para que a gente também não perca a textura da massa. Vou colocar uma porção de ganache escuro. Espalhar, levando bem até a lateral, né? Já que a gente está com a forma protegida por esse plástico, então ele não vai dar trabalho na hora de desenformar, mesmo estando encostado na lateral da forma. Mais uma massa. Não precisa tirar a casquinha, isso é opcional. Se você quiser descascar o bolo, pode descascar. Eu gosto de deixar principalmente quando essa cor não interfere no visual do bolo. Às vezes o recheio é muito clarinho, o recheio à base de leite, alguma coisa assim que a gente não quer que a casquinha apareça, aí pode descascar. Mas nesse caso aqui, eu acho que não tem problema. Vou colocar agora toda essa mousse de laranja. Espalhar também, levando até a lateral. Deixa eu ajudar com uma colher, que acho que vai ficar mais fácil. Olha que gostoso. Fica um recheio bem alto. Mais uma camada de massa. Calda. E creme ganache escuro. Último disco de massa. E calda. Vou usar o mesmo plástico aqui que está sobrando para colocar por cima do bolo. E vou levar para a geladeira por umas duas horas, porque agora a gente precisa que os recheios fiquem firmes, principalmente o creme ganache. Vocês viram, ele está molinho, mas ele firma. E então depois de duas horas, a gente vai desenformar e finalizar o bolo. E agora que o bolo está bem geladinho, eu já vou desenformar. E eu vou utilizar um disco descartável. Eu vou colocar aqui no fundo. E vou virar o bolo sobre ele. Retirar a lateral da forma, retirar o fundo e retirar o plástico. Olha que delícia. Bem recheado. E eu vou dar início ao preparo da cobertura, que eu vou utilizar creme vegetal gelado, que eu vou bater em ponto de chantilly, leite condensado e chocolate em pó 50%. Eu vou começar misturando esse chocolate em pó com o leite condensado. E vou transferir para a batedeira, os dois cremes juntos. Esse de chocolate. A gente vai fazer um chantilly de chocolate. Este com o creme vegetal. Aí é só deixar bater por alguns minutinhos até chegar ao ponto de chantilly. Vou usar a velocidade média. Chantilly pronto. Agora eu vou espalhar por cima e na lateral do bolo. Fazer uma camada que cubra tanto a massa quanto cubra também o recheio. Então na lateral a gente põe uma quantidade suficiente que cubra o recheio. Agora que o bolo já está todo coberto, vou deixar ele reservado aqui, porque eu vou preparar a decoração. E eu quero utilizar raspas de chocolate, já que a gente tem chocolate ao leite e o branco na composição do bolo, lá nos recheios. Então aqui eu tenho as barras que estão em temperatura ambiente. E na época do verão é natural que as barras fiquem mais macias. Se por acaso for uma época do ano que está um pouco mais frio, as barras ficam mais frias, mais secas, é mais difícil de tirar a raspa. Aí eu sugiro que você coloque a barra dentro do forno, com o forno desligado e somente com a lâmpada acesa. Então o calor da lâmpada, que é um calor bem ameno, não vai derreter a barra, mas vai deixar ela bem macia. E aí na lateral eu quero raspas menores, que a gente pode fazer com um ralador comum, como esse aqui, na parte maior aqui, olha só, passar com um pouquinho de força, a gente tem as raspinhas menores. Ou então a gente pode também comprar as raspas menores já prontas, como essas aqui. Claro que elas vão encarecer um pouco o bolo, porque essas raspinhas não são muito baratinhas, é um produto mais refinado, geralmente a gente usa para colocar em um bombom, em um brigadeiro gourmet, então é um pouquinho mais caro. Mas já que você tem a barra, então você já sabe que pode usar dos dois. E na parte de cima eu quero as raspas um pouco maiores. Então eu vou utilizar um fatiador de queijo ou um descascador de legumes, o que você tiver aí na sua casa. E vou passar assim, na lateral da barra, tanto do ao leite quanto do branco, né? Que são os dois chocolates que a gente tem ali na composição do bolo. Olha lá que fácil. Barra macia, aí esse aqui a gente pode usar para encher em cima do bolo, vai ficar bem apetitoso. Mesma coisa com chocolate ao leite. Fazendo a lateral, que fica mais fácil, fica até no formato já do cortador. Lembrando que aqui é chocolate puro, é o mesmo que a gente utilizou no recheio. Agora eu vou segurar o bolo na mão e por isso eu coloquei, na hora de desenformar, eu coloquei o pratinho embaixo, né? Porque aí fica mais fácil. Olha lá. Aí a gente vai pegar delicadamente e colando aqui do lado. Então vai fazendo isso aos pouquinhos, porque como essas raspinhas, elas são muito delicadas, a gente não pode apertar demais, né? Porque senão a gente acaba esfarelando elas. Vai colocando aos pouquinhos, começa de baixo, encosta, cola e solta. Aí o excesso vai cair. Aí a gente vai colando em toda a volta. Vou fazer isso em todo o bolo. Aqui já vou finalizando toda a volta. Já vou tirar aqui da minha mão, trazer para o prato definitivo. Aí com espátula para ajudar para eu poder tirar a mão de baixo, né? Um minutinho, centralizei. Agora, por cima, a gente pode complementar com mais um pouquinho das raspas pequenas, principalmente porque fica, para ficar igual aqui na borda. E no centro com as raspas maiores. E agora é só aplicar as raspas, as brancas e ao leite, intercalando e do jeitinho que você quiser. A quantidade também, você que define, mas quanto mais, melhor. E agora que o nosso bolo trufado de laranja está prontinho, eu vou finalizando mais uma aula do nosso clube. Até a próxima, turma. Tchau! Tchau!